a atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 25 de setembro em 1964 começou a guerra da independência de moçambique contra portugal em 1974 morreu aos 85 anos o compositor donga autor de pelo telefone o primeiro samba gravado no brasil em 1977 4.200 competidores participaram da primeira maratona de chicago está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas olá curiosos bom dia curioso bom dia curiosa hoje é 25 de setembro de 2021 é primavera está começando olá curiosos tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa um programa sempre muito especial surpreendente para você a não ser que você já esteja assinando a newsletter do guia dos curiosos já sabe tudo que eu vou contar agora já sabe todos os destaques do programa de hoje vamos lá um colecionador de espadas brasileiras históricas olha sensacional os primeiros trabalhos de luiz luiz gustavo na tv nossa homenagem as últimas notícias sobre o mundo dos dinossauros sempre tem novidade num tema que a gente adora olha essa só que nojo restaurante serve a comida né os pratos em vasos sanitários é o mundo é mesmo curioso e qual é a origem das estações do ano com o professor varde marx mas tem muito mais que isso esses são só alguns destaques então é tudo isso e muito mais no olá curiosos que começa agora com o nosso checador de fatos o júmar lopes o júmar lopes é o dono né o manda chuva é o faz tudo na página e tracinho farsas ponto com e hoje ele traz uma notícia que ele checou é daquelas notícias a gente de parar o trânsito ou não verdadeiro ou farsa aproveitando que dia 25 de setembro é o dia nacional do trânsito eu resolvi relembrar aqui um vídeo que circulou um tempinho atrás lá no facebook que mostra o verdadeiro balé é automotivo pois é nesse vídeo aí de menos de um minuto de duração a gente pode ver carros fazendo uma verdadeira sincronia no meio de um cruzamento os carros vem de lá para cá de cá para lá um cruza com outro ainda tem bicicleta moto e ainda tem pedestre no meio de tudo isso e aí fica a dúvida no ar será que esse vídeo é real será que são motoristas treinados será que isso é verdadeiro ou faça é faça esse vídeo foi feito com ajuda de computação gráfica olha apesar desse vídeo ter ficado muito legal tem alguns errinhos nessas cenas aí a gente pode ver que aos 55 segundos o mesmo pedestre atravessa de um lado para o outro e depois ele some além disso se a gente prestar bastante atenção no filme a gente vai ver que em alguns momentos as sombras dos carros mudam de lugar ou simplesmente desaparece procurando por esse vídeo na internet eu descobri que ele foi feito em 2014 pelo diretor argentino fernando livre no site da produtora black ship filmes que é onde esse diretor trabalha a gente pode ver outras criações desse artista o que esse diretor fez foi filmar um cruzamento por um tempo e depois com ajuda de computação gráfica ele começou a clonar os carros e fazer todo esse malabarismo aí que ficou muito legal então amiguinhos curiosos esse vídeo aí que mostra um cruzamento cheio de carros indo e vindo e quase que um bate no outro fazendo um perfeito sincronismo é farsa ele foi feito por um diretor argentino que filmou um cruzamento real e depois encheu de carros ali com ajuda de computação gráfica e aí você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeira ou farsa então entra lá no www.e-farsas.com E agora aqui no Olá Curiosos eu vou apresentar o Érico Padilha 37 anos professor de história e colecionador de espadas e lâminas ele é criador do museu virtual né espadas e brasileiras que a gente pode acompanhar no Facebook no YouTube no Instagram e agora nessa entrevista porque tem um monte atrás dele bom dia Érico tudo bem? Tudo bem bom dia pessoal que satisfação está aqui tudo bem Marcelo? Me explica qual é a diferença de espada e lâmina porque toda eu imagino que toda espada tem lâmina né agora nem toda lâmina é espada é isso? É mais ou menos por aí Marcelo tem um problema semântico aqui no Brasil e aí ligado aos regionalismos né por isso que eu resolvi me enveredar nessa seara o Brasil é o único país que só teve espadas mesmo sendo sabres então na legislação que a gente lê por aí sempre a gente encontra oficiais armados de espada mesmo que o exemplar seja um sabre então nós temos aí uma pequena diferenciação ligado a as traduções e a questão semântica que é no Brasil tem sabre reto porque tem corte só de uns lá de um dos lados e nós temos as duas espadas cujas lâminas de característica principal são retas e que cortam dos dois lados Olha mas nunca imaginei isso que legal e como é que nasceu seu interesse por esse tipo de coleção se era criança pediu para os seus pais um sabre de luz de Star Wars eles não te deram você falou tá bom quando eu crescer eu vou colecionar sabre de verdade foi assim é só de sacanagem eu vou comprar um monte deixar em casa e ficando dando por aí armado de sabre de espada foi mas ela foi mais ou menos por aí eu sou natural de olímpia né acho que o pessoal de casa já deve ter percebido o verde porta que eu falo de vez em quando e aí lá no interior é no interior a gente brincava sempre de espada ou de polícia ladrão né então desde pequeno eu sempre tive uma curiosidade mas o colecionismo mesmo se materializou depois de formado né eu sou formado em história professor de história leva um pouco desses objetos aqui para ilustrar o dia a dia né tornar a história real né se materializar para os alunos e como colecionador só depois da graduação então quando eu vim morar em São Paulo comecei a frequentar algumas feiras de antiguidade ter contato com alguns colecionadores e adquiriu meu primeiro exemplar em 2010 né então eu já tenho uma década e pouquinho de de coleção e de lá para cá é um vício não parei mais logo logo a patroa me põe para fora aqui porque eu já dominei um cômodo da casa imagina com esse monte de espada aí ela não vai te colocar para fora não é capaz dela fugir com medo de você é é precisa ter algum tipo de porte alguma coisa para ficar comprando espada ou eu vou lá compro e tudo bem tem algum alguma restrição porque como você falou é uma arma né é não tem não tem também elas são conceituadas embora sejam laminas brancas muito bem definido como objetos históricos nenhuma dessas peças que eu e outros colegas colecionamos são de fato armas utilizadas pelas forças armadas são objetos de coleção é inclusive meu foco específico né como eu comecei a pesquisar e me apaixonar pelo tema eram apenas espadas da Guarda Nacional que foi extinta em 1922 então ano que vem celebra-se o bicentenário da independência 100 anos do fim da Guarda Nacional e aí eu resolvi expandir um pouquinho né o nicho de coleção e comecei a buscar peças do período colonial que são bem mais raras né nós temos a ação do tempo que é o inimigo para o ferro e para o aço e e hoje então eu tenho algumas peças que vão do período colonial até a década de 40 mais ou menos mesmo porque hoje em dia as espadas perderam o caráter militar né já não são mais utilizadas como arma e sim como um símbolo de comando e você falou da Guarda Nacional que era a guarda que estava acompanhando Dom Pedro no dia da Proclamação da Independência era aquilo a Guarda Nacional aquela é Imperial Guarda de Honra então para quem conhece o famoso quadro do do Pedro Américo Independência ou Morte ele é um quadro ali da década de 80 né 1880 do século 19 e como todo mundo sabe uma pintura na crônica ali é a visão artística né do 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 pintor sobre um evento histórico tanto é que ele disse em determinado momento é legal isso aí é bem curioso Marcelo porque para toda obra que ele pintava ele publicava uma espécie de manual o Pedro Américo e tem um manual né da da Premiere da na obra do Independência ou Morte onde ele diz quem são os personagens e os recursos que ele utilizou e ele deixa bem claro que o pintor ele deve ter a história como uma base mas ele não é refém dela então ele floreou um pouquinho tanto é que aqueles uniformes e aquelas espadas que ali foram pintadas foram adotadas depois então a Imperial Guarda de Honra é essa que deu origem ao batalhão de guardas que faz a guarda presidencial né o primeiro regimento de cavalaria lá de Brasília ele foi fundado só no fim do ano e a independência foi em setembro é a espada que foi usada por Dom Pedro primeiro tá em algum museu ela ela existe assim tá com algum colecionador que levou a espada de Dom Pedro então esses grandes vultos esses grandes personagens eles têm mais de uma espada eles tinham sempre eles eles ganhavam de presente eles compravam então o Dom Pedro primeiro tinha várias espadas uma delas e talvez seja mais bonita de todas aí a gente coloca uma imagem aqui para para a turma de casa ver é é de propriedade do Museu Histórico Nacional tá no Rio de Janeiro isso uma delas a segunda essa já saiu em catálogo é sempre motivo de discussão entre os colecionadores ela tem um brasão imperial estampado na na bainha do lado de fora e no primeiro momento as pessoas são levadas a acreditar que aquela é a peça que ele utilizou no grito do Ipiranga o que é um ledo engano né ele jamais mandaria produzir uma peça com o brasão imperial do país independente para utilizar não foi programado né então essa é uma discussão que a gente sempre tem entre os colecionadores dos iniciantes né e principalmente com os alunos e eu posso cimentar uma curiosidade aqui claro opa estamos aqui para isso olha só que legal Marcelo é é comum nós colecionadores a gente recebeu ofertas de espadas que participaram da proclamação da república é comum da independência da república da independência não da república da república é e aí né a prática nos leva a questionar essas pessoas mesmo sem ver o exemplar que tá sendo oferecido olha meu amigo mas por que que você tem tanta certeza que essa arma esteve vinculada ao episódio com deodoro e com os os militares e a pessoa responde é simples porque a peça que eu tenho tá gravado aqui o brasão da república escrito 15 de novembro de 1889 essa data da proclamação da república ele puxa olha seu raciocínio tá correto mas é um cara na crônico toda toda espada republicana sobretudo depois do regulamento ali em 1894 se não me engano vinha estampado o brasão republicano com a data do 15 de novembro e érico hoje você tem quantas peças na sua coleção olha eu tenho algumas assim eu diria que algumas dezenas umas dezenas é todas tem tem alguma história por trás não é nenhuma espada é você não sabe por que tá lá ah peguei não todas tem tem que ter uma história todas tem uma história eu gosto muito de adquirir essas peças quando ela quando elas estão nas famílias as gerações assim e aí as pessoas perguntam olha quanto você avalia quanto vale uma peça dessa eu digo bom esse apreço sentimental não tem valor uma peça que era do seu bisavô do seu avô que tá aí as gerações não há um valor que pague isso o valor histórico é muito maior do que o valor comercial mas são essas peças que eu valorizo então deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui atrás e olha que bacana vou pegar uma peça aqui completamente aleatória vou pegar essa primeira aqui porque eu eu consigo identificar a origem de cada uma delas e esse é um famoso abre rabo de galo ele tem uma curvatura muito acentuada mostra de novo claro quem sabe assim é uma noção de profundidade consegue ver olha só então as pessoas tendem a olhar essas peças e atribuir né aos exércitos do do oriente uma coisa assim não e são peças foram utilizadas no brasil sobretudo durante o período é colonial essa peça em especial veio de uma de uma família do rio grande do sul que me encontrou nas redes sociais fora eu tenho uma peça aqui a gente não tem é a preço por ela a gente a considera como um objeto decorativo e a gente quer vender e o trabalho que você faz aí divulgando as espadas né atribuindo o valor histórico é muito legal e a gente quer vender eu falei muito bem mas antes de comprar eu quero saber a história dessa peça puxa é de uma família cujos ancestrais vieram da região da Alemanha né são são germânicos e os germânicos tiveram uma atuação fundamental como mercenários inclusive no processo de independência em todos os conflitos internos inclusive formaram a bateria alemã né durante a guerra do Paraguai e essa é uma peça que veio de uma dessas famílias então tem uma peça dessa hoje depois pesquisando a gente consegue encontrar referências iconográficas né referências bibliográficas tem uma muito legal para quem curte história aí fica referência né do do os olhos centauro dos pampas quando fala que ele bradou o rabo de galo é uma peça como essa um rabo de galo justamente por ser se familiarizar com o rabo do galo mostra mostra mais alguma dessas peças estão aí pertinho de você ó vou pegar na ordem aqui essa segunda essa daqui é uma é uma ignorância de de espada é ela pesa quase um quilo quase um quilo é essa eu vou tirar da da bainha ela é toda de de aço então veja só e esse esse é um sabre alemão modelo blucher que foi utilizado no Brasil como uma arma regular então eu falei dos dos germânicos né dos alemães que vieram morar no Brasil inclusive fundaram algumas colônias né ali na região de São Leopoldo né de Caxias do Sul muitos deles se apresentaram como voluntários para lutar no Paraguai justamente para que houvesse o respaldo né o o aceitamento o aceite popular e algumas referências nos brindam com relatos fantásticos e aí eu como historiador faço uma analogia veja só se se faz sentido para vocês quando um ferreiro um carpinteiro e migrava para o Brasil ele trazia lá na maletinha dele né o formão a furadeira né o arco de pua o serrote o mercenário quando embarcava para o Brasil ele trazia a ferramenta de trabalho então elas estão todas afiadas assim você faz esse trabalho ou elas não tem corte Érico elas não tem o próprio a própria ação do tempo faz com que o aço perca o fio né e esse guardar e retirar da bainha né vai promovendo um atrito que lamentavelmente vai eliminando o corte aliás Marcelo aqui entre nós para o colecionador se você falar olha eu tenho uma espada e eu amolei a fiel lá para vender aí você criou um inimigo é entendi ou então ou então olha eu tenho uma espada aqui para te oferecer aí o cara manda fotografias fala meu amigo isso é extremamente raro eu quero mas pode deixar que eu vou limpar para te mandar não então não faça isso não toque não mexa alguma você já pegou assim com marca de sangue assim de de ela foi ela foi usada mesmo não não tem como não tem como saber essas peças aqui né algumas que eu eu deixei aqui na estande e peguei elas tem mais de 150 anos né então já não há mais resquício nenhum o que a gente consegue observar isso é muito bacana que algumas tem dentes na lâmina deixa eu ver se eu acho alguma que tenha essa daqui acho que é uma legal ó para quem está em casa esse é um sabre reto ó reto muito bem essa é uma peça muito popular no brasil ela tem uma lâmina vamos ver se que eu consigo uma um ângulo legal porque ela tem o brasão imperial e o acrônimo pedro segundo de dom pedro segundo embora seja um modelo da década de 30 para 40 modelo 1831 essa daqui especificamente vamos ver mas se a gente contempla que os dentes olha nada para ver sim parece um serrote isso então eu gosto de pensar o que esse cara aqui esteve ali na guerra do Paraguai gosto muito de pensar por outro lado nós sabemos que o brasileiro não tem uma tradição né de de cuidar de objetos históricos né os nossos museus pegam fogo cara nem me fala isso dá uma da uma dor no da uma dor no coração que é você chegou a fazer aula de esgrima depois que você se interessou por esse hobby érico não mas eu comecei a prestar mais atenção sobretudo nas olimpíadas e aí eu digo por que embora não tenha nenhuma peça que destinada a esgrima né nenhum florete porque era uma técnica que os oficiais dominavam então essas espadas de lâminas mais finas destinada ao estoque elas eram cingidas pelos oficiais esses sim tinham aula de esgrima nas academias o soldado não eram espada para ir para o pau mesmo e aí comecei a prestar atenção na nas olimpíadas comecei a procurar vídeo no youtube para dominar é para saber um pouco desse universo né justamente para quando pintar uma conversa como essa não fala besteira e o zorro você gosta do zorro é um personagem que você curte tudo que tem agora ligado na verdade tudo que tá ligado a espada é uma coisa que te interessa assim ó eu gosto muito me atrai é um é um magnetismo né então tá passando na televisão se eu tiver passando e olhar eu falo pera um pouquinho e agora tem uma novela aí da 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 seis né no numa das emissoras e aí às vezes eu tô na academia lá correndo aí eu vejo um personagem histórico falo jesus que fantasia é essa que colocaram no cara e essa espada aí tá parecendo o clóvis bornai no carnaval não esquece tá tudo errado aí eu tento fazer uma publicação tal mas acho que a grande maioria não tá muito preocupada com isso não e e todas as suas espadas são ligadas à história do Brasil ou tem aí um exemplar de segunda guerra mundial da guerra de secessão americana tem umas coisas diferentes ou é tudo história do Brasil as lâminas que eu tenho me dedicado elas ajudam a contar a história do Brasil se não tô totalmente uma parte então eu tenho essas armas assim essas espadas regulamentares adotadas pelo exército marinha aeronáutica talvez a mais recente que eu tenha na coleção é da década de 1940 que é o modelo de espada de oficial do exército brasileiro e mais na década de 40 as espadas já não eram utilizadas mais como arma embora na segunda guerra mundial tem o grande relato da carga de cavalaria da cavalaria polonesa contra os tanques né então para quem curte segunda guerra mundial vai ficar maluco depois pesquisar as reencenações das cargas de cavalaria mas acho que eu tenho aqui ou Marcelo são todas ligadas à história do Brasil ou ou armas regulares ou armas regulamentares então eu tenho por exemplo algumas espadas e lâminas regionais por exemplo não dá para colecionar lâmina brasileira sem ter um punhal nordestino não dá para colecionar lâmina brasileira sem ter uma faca sorocabana então esses grandes clássicos eu tenho também é e uma uma coisa que é importante você tava falando Érico que você usa esse material em sala de aula você é professor de história e e além das espadas você guarda uniformes né outras peças históricas também que você usa em sala de aula você leva as espadas também sala de aula isso algumas eu levo né e exibo para os alunos e poxa essa semana mesmo né gente tá na semana do 20 de setembro né da revolução farroupilha e aí eu levei para os alunos uma peça que eu deixei aqui vou mostrar para vocês uma uma adaga gaúcha isso aqui é uma expressão assim muito tradicional da da prataria Rio Grandense né isso começou a se popularizar muito ainda no século 19 e é ainda o mercado ativo no Rio Grande do Sul então eu levei para os os alunos darem uma olhada né numa numa daga gaúcha é fazendo uma alusão ao material que se usou durante a revolução farroupilha né embora não seja o mesmo você é o campeão de disciplina na escola né levando as espadas na sala de aula né eu acho que o mais engraçado é quando eu passo no corredor vestindo um uniforme ou de algum personagem né e e aí a turma fala pô mas é só é a fantasia do que ficar fantasia do Mickey Mouse e do Batman só que é uniforme é traje típico entendeu e aí eu posso contar uma experiência muito engraçada que eu tive numa dessas aulas foi justamente sobre sobre a cultura popular Rio Grandense né sobre o revolução farroupilha e aí eu pus um xiripá farroupilha lenço vermelho tal o tirador de couro coloquei as peças todas e entrei na sala e falei pessoal hoje é um dia muito especial que roupa essa que eu tô usando aí um aluno levantou a mão falou professor todo mundo sabe é do garçom da churrascaria muito bom muito bom mas você você não vai de casa assim né você se troca lá eu me troco lá imagina se a gente parar no trânsito olhar do lado o cara vestido de dragão da independência né com aquele capacete enorme dirigindo um carro meu que que é isso muito bom de uniforme a variedade também é é bastante grande Érico não eu priorizo muitos uniformes originais e o tecido ele se deteriora deteriora com muita facilidade então talvez eu tenho aqui uma uma imagem eu não tenho ele aqui mas eu consigo a gente consegue ser uma imagem aqui muito legal de um uniforme da Guarda Nacional dessa que a gente bateu um papinho aí e que foi extinta em 1922 vai fazer 100 anos então esse embora eu deixe ele exposto na sala de aula ele fica protegido justamente para que não haja para que não não deteriore né então esses eu não consigo vestir mas reproduções assim eu tenho algumas na sala de aula que vira e mexe os alunos manipulam e e e tem contato sabe que uma das coisas que eu mais gostei na sua coleção que é um grande trauma para quem é colecionador é que limpar todas as peças né então tem uns carrinho aqui vira e mexe tem que limpar dá um trabalho e você falou que as espadas não precisa né o colecionador nem quer que limpe então excelente né não precisa mexer nelas então eu é a tampa a panela né a pátina para o colecionador é o atestado de autenticidade se ele pegar peça muito brilhosa toda inteira ele vai falar isso aqui não tem 150 anos nunca então a parte né nesse envelhecimento é um atestado de autenticidade mas todo colecionador tem o seu toque aposto que você tem o seu também né e posso mostrar aqui um dos meus eu acho que 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 tá aqui ó esse aqui ele tá embalado tá vendo que o plástico filme tá muito bem essa é uma peça que quando eu comprei o antigo proprietário e limpou ele deixava isso exposto na parede da casa e olha é um é uma espada de oficial da guarda nacional com o cabo de madri pérola essas eram as peças que eram adquiridas né pelo próprio oficial aí quando eu recebi ela tava tão bem limpa tão bonita que eu fui lá e embalei tá encapsulado olha só qual 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 é qual é o a mais rara que você tem assim aquela que que você diria que é o seu xodó érico e olha eu tenho algumas eu tenho algumas mas talvez a mais rara de todas deixa eu dar uma olhada aqui olha eu vou mostrar uma peça que eu tenho uma um carinho muito especial que também não é comum a gente ver por aí é um é um sabre mameluco do período é colonial primeiro reinado né tanto é que nós colecionadores interpretamos esses modelos que eram comerciais ingleses né como peças luso-brasileiras e esse sabre aqui é bacana porque a gente consegue encontrar na na iconografia nas pinturas tem inclusive uma muito interessante que eu posso enviar para vocês que é do da pintura do debret sobre a manobra da da praia grande 1816 quando as tropas partiram foram fazer uma exibição treinamento e partiram para o sul para a guerra da cisplatina e aí visitando a pinacoteca um dia né essa é uma peça que estava no brasil visitando a pinacoteca aqui em são paulo um dia olhei uma essa pintura do debret assim eu cheguei bem pertinho como eu tô fazendo aqui falei caramba eu acho que a peça que eu tenho lá em casa eu falei pera um pouquinho deixa eu tirar uma foto tirei uma foto um play e o zoom e aí a gente tem o o o lecore né que inclusive foi governador da cisplatina que era marechal de campo montado a cavalo com a mão não sabe muito parecido então comprar já é uma coisa legal quando você encontra referência de algum muito semelhante né uma pintura do debret aí dá um sabor especial né você você né e os outros colecionadores expõe essas espadas lâminas ou é tudo virtual assim essa coleção é bom que circule que saia da sua casa então não fica uma coisa mais para os seus amigos para você érico olha tem colecionador que participa de exposições por exemplo é eu participo de algumas e sempre que a proposta de expandir o conhecimento né eu contacto que quanto mais gente souber sobre o assunto a sociedade tem a ganhar tanto é que me propus a colocar um tema como esse nas mídias sociais para justamente cultivar é o público mais jovem então sempre que aparece um convite assim legal olha vai ter uma exposição a gente vai celebrar a semana cultural ligada a determinado vulto a determinada data cívica eu participo levo algumas peças e eu faço uma coisa que a maioria dos colecionadores tem rogeris assim eu deixo um ou dois exemplares para os mais novos manipularem mesmo assim né então ele vai lá com o pai pai uma espada meu Deus uma espada aí eu pergunto para ele pode segurar pode então pega aqui tira da bainha porque aí você vai ver ver que aquilo tudo que você vê no filme do cara lutando como se for como se não houvesse amanhã como um cavaleiro Jedi você vai ver que não é bem assim só que é pesado só que causa uma fuga durante a luta é você falou que tá colecionando há 11 anos mais ou menos era e você não falou quanto tempo você é casado é bate foi antes ou depois que começou a coleção eu comecei a colecionar antes de conhecer a minha é a minha companheira e aliás não tá e como foi contar esse o tipo de coleção que você tinha você foi preparando o terreno você não falou assim né de repente deve ter tido uma história nisso né não foram em doses homeopáticas foram em doses homeopáticas é ainda no período de namoro né eu levei ela para minha casa eu morava numa república aqui em São Paulo e falei bom isso aqui é meu quarto tal e aí eu deixei algumas coisinhas penduradas assim alguns elementos né aí ela olhou assim e falou puxa mas por que você tem essas coisas assim ligadas a armas e tal né eu falei bom eu sou professor de história né eu vejo isso como um objeto que representa um contexto e tudo mais e aí eu fui aos poucos inserindo mas hoje eu já dominei um cômodo da casa viu quero deixar registrado isso publicamente que esse cômodo aqui já já é meu muito muito legal é adorei a conversa o Érico Padilha tem um uma coleção incrível e faz um trabalho bem divertido também nas redes sociais espadas e lâminas brasileiras né viram virou um museu virtual que você pode acompanhar no Facebook no YouTube no Instagram ele entrevista outros é espadeiros que fala espadeiros colecionadores de espada é colecionadores de espada e como o nosso foco é sempre esse o da curiosidade antes de me despedir posso deixar aqui uma uma vai lá meu é com você quer ver aqui esse cara aqui a gente falou na imperial guarda de honra né que acompanhou Dom Pedro aqui na no Ipiranga muito bem os exemplares que aparecem no quadro do do Pedro Américo independência ou morte são semelhantes a esse aqui essa peça foi um dia e aí eu vou explicar porque foi um dia um sabre de um membro da imperial guarda de honra que acompanhou o imperador Dom Pedro primeiro porque que eu digo que ele foi um dia porque ele está descaracterizado quando Dom Pedro abdicou foi forçado a partir para o exílio ele dissolveu a guarda muitos dos dos membros da imperial guarda de honra fiéis a Dom Pedro embarcaram com ele para o exílio e foram para para Portugal mas muitos ficaram no Brasil esses que ficaram no Brasil como prova de lealdade ao novo regime suprimiram da da guarda o brasão opa tá aqui o brasão original do primeiro reinado então muitas dessas peças sobreviveram ao tempo e foram sendo mutiladas e nos chegam dessa forma hoje em dia o mesmo aconteceu com as espadas do período republicano na aurora republicana e aí vem aquela brincadeira que a gente fez ninguém sabia que a república ia ser proclamada então na aurora republicana muitos republicanos fanáticos pegaram suas armas e rasparam assim retiraram todo tipo de elemento que vinculasse a monarquia e até que a indústria na Europa né começasse a fabricar os modelos em escala comercial para atender a república recém está instalada no Brasil começou a surgir modelos assim ó que é o que nós chamamos de convertidos olha que interessante foi foi aplicado na guarda um brasão republicano numa peça que originalmente era do império nessa daqui inclusive chegaram a raspar a coroa imperial e o brasão da lâmina é incrível olha só não é ó que sorte tem os alunos do érico aí ó que sorte que azar que tem que tem que ficar prestando atenção e ficar bem quietinhos ali na sua língua se não ficar quieto não é força de expressão é ameaça mesmo érico sensacional parabéns pelo trabalho então convite ó espadas e lâminas brasileiras no facebook no youtube no instagram para quem quiser conhecer mais sobre o tema aqui sempre um um aperitivo né mas gostei demais de conhecer a sua coleção em sua homenagem agora depois dessa nossa conversa nós temos algumas trilhas de seriados de desenhos aqui com a nossa banda e vai ter um zorro para você agora chão de bola chão de bola vai ter o zorro o zorro que é isso combinado érico super obrigado bom final de semana para você hein para vocês também gente tudo de bom um abração e agora aqui no olá curioso então vamos com o tema de abertura de zorro com beck e os tiozão vamos lá ver playback A Justiça Fará Deixando a marca do Zorro Zorro A espada não falhará Zorro Ajuda quem precisar Zorro 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 E agora é hora de provar Que o mundo inteiro é curioso Se você pensa Que já viu de tudo Prepare-se para conhecer Um restaurante temático De Taiwan O nome do restaurante é Modern Toilet E a temática do restaurante é O banheiro O tema é banheiro E tudo o que se faz lá dentro Atenção, hein? Cadeiras? Não tem Não tem cadeiras Os clientes sentam-se em privadas De acrílico decoradas Mesas? Não tem São pias de banheiro Com tampos de vidro Pratos? Não tem A comida é servida Em cumbucas Que tem o formato De vasos sanitários E mictórios Em miniatura Depois pode levar Para casa de presente, tá? Muita gente vai achar Nojento que vem agora, né? Alguns dos pratos Por exemplo Muffins Os sorvetes Tem aquele formato De cocô Enroladinho E tem mais, hein? Fala Não, Marcelo Chega Não é possível Que tenha mais Tem Em vez de copos Os clientes Tomam suas bebidas Em urinóis Aquele urinol Comadre De hospital Então bebe naquilo O negócio começou Em 2004 Como uma sorveteria Que vendia O sabor De chocolate Em recipientes Que tinham O formato De vaso sanitário Ele fez um sucesso Falou Não, então Agora Só sorvete Não, nós vamos fazer O restaurante inteiro O dono O ex-banqueiro Dao Mingzi Conta que a inspiração Foi o mangá Doctor Slump Que fez o maior sucesso No Japão E virou anime Nas décadas De 1980 E 1990 Aí eu falei assim Nossa, mas Eu lembro de ter lido Essa história Em algum lugar E aí lembrei Foi no Guia dos Curiosos Edição fora de série Que tem Um capítulo Só pra coisas nojentas E aqui em Coisas nojentas Vocês vão ver Tem o cocô Sorridente Que fala justamente Do Doctor Slump Vou ler só um trechinho Aqui O cientista Sembei Norimaki Criou a personagem Principal A robô Milp Arali Arali Norimaki Que se divertia Brincando com vários objetos Entre eles Cocôs A palavra japonesa Onchi U-N-C-H-I É utilizada como Cocô do bem Que é produzido Por quem se alimenta De forma saudável E balanceada O cocô do bem Por isso que tem Esses emojis De cocô Que a gente vê No celular Acha que Ah, você quer mandar Uma coisa nojenta Pra alguém Não, é o cocô do bem Pra quem come direitinho Então tá aí Aqui ó Guia dos Curiosos Edição fora de série Bom, mas depois do comercial Deixa eu voltar Pra sorveteria de Taiwan Sorveteria não Restaurante temático De Taiwan O Modern Toilet Tem três unidades Todas em Taipei Que é a capital de Taiwan A rede já chegou A ter 19 unidades Duas em Hong Kong Mas parece que não deu muito certo Agora só tem três A casa Aí é óbvio Também tem os banheiros convencionais Uma coisa é o salão Que é temático As privadas são de brincadeirinha Só que essa decoração inusitada Enganou um cliente Numa unidade de Hong Kong Em maio de 2018 Ele se confundiu Achou que Bom, já que tava sentado na privada Desculpa gente Eu tenho que contar Ele fez o número dois Ali mesmo no salão O restaurante foi literalmente evacuado Naquele dia E ficou fechado Por duas semanas O mundo é mesmo Bastante curioso E é bastante curioso Também as descobertas Que a gente ainda pode fazer Fica aquela mania de Ah, na internet tem tudo Tá tudo ali mastigadinho E não é gente Às vezes Pra você conseguir uma informação São horas No domingo passado Eu cismei De ficar procurando Pra página do TikTok Do Guia dos Curiosos A origem do nome da pomada Hipogloss Falei, gente Uma pomada que A gente usa Desde que era criança Por que chama hipogloss Aí fiquei pensando Será que é Alguma coisa do latim Do grego Comecei a pensar Aí fui procurar No site da empresa E não tinha Tem lá quem foi o inventor O médico catalão Mas não explicava A origem do nome Aí começa a pesquisar 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 Foram três horas De pesquisa E eu descobri A origem do nome hipogloss Não tinha achado Em lugar nenhum Mas foi Indo, indo, indo Indo, indo Indo E eu cheguei Na informação Isso me bateu Uma saudade Incrível Da pesquisa Desse livro aqui O Guia dos Curiosos Invenções Essa aqui é a edição Mais nova Mas o livro saiu Primeiro Em 1997 Quando não tinha Essa facilidade de Google Site, rede social Tinha que ligar Nas empresas Perguntar E as empresas Também não conheciam A história E pelo visto Olha, em 2021 Continua a mesma coisa Porque às vezes Você pergunta Para uma empresa Como a empresa É uma grande Que comprou A pequenininha Que comprou a outra E não sei o que A história vai se perdendo E essas empresas grandes Elas estão preocupadas Com o faturamento Não com a história Do produto Nada disso Então a história Vai se perdendo E aí fiquei feliz Da vida De ter conseguido Descobrir A origem Do nome Hipogloss Isso foi um vídeo Que teve aí 130 mil Curtidas No TikTok Essa semana Arrasou Vamos ver Você deve estar curioso Você está falando O que tem de tão surpreendente Assim Vamos dar uma olhadinha A origem A origem do nome Da pomada Hipogloss É surpreendente E deu um trabalhinho Aí de pesquisa A pomada Hipogloss Enemiga Número um Das assaduras Dos bumbuns Dos bebês Foi criada Em 1930 Em Barcelona Por um médico espanhol Chamado Raul Roviralta O principal Componente Da pomada Era o óleo De fígado Do alibute Alibute É o nome De um peixe Que vive Nas profundezas Do oceano Atlântico Tanto que O primeiro nome Da pomada Era alibute E esse nome Ainda persiste Em Portugal Se você quer uma dessas Tem que pedir Por alibute O produto Chegou ao Brasil Em 1938 Já com um novo nome E da onde Vem o hipogloss Atenção Que é a hora Da revelação A espécie Mais conhecida Do alibute Atende pelo nome De hipogloss Hipogloss Viu que legal Que legal Descoberta Quem sabia Dessa história Muito legal Então você pode acompanhar Porque tem outras histórias Muito curiosas Para quem gosta De origem das marcas Sempre tem No TikTok Do Guia dos Curiosos É uma rede social Como as outras Vamos lá dar uma olhada E comecem a seguir Acompanhar O Guia dos Curiosos No TikTok também Esses vídeos Eu reproduzo ainda No Instagram Do Guia dos Curiosos Estamos pertinho Dos 10 mil seguidores Que é um número mágico No Instagram Então quem não Não segue ainda O Instagram Do Guia dos Curiosos É o momento E vou contar outra Contar outra E nessa pegada De pensar em nomes De marcas Que eu queria Conhecer Aí eu lembrei Da Bala Sete Belo Bala Sete Belo É outra coisa também Que para mim É memória afetiva Da infância Se bem que na minha infância A Bala Sete Belo Era dura Machucava os dentes Que era uma bala dura Não é essa molinha Que tem agora não E eu queria saber A origem do nome Sete Belo E aí vou contar Uma história Que eu entrei na internet Para procurar Para ver se alguém Já tinha publicado E aí tinha uma história Muito maluca De um site Que chama Deciclopedia Que faz uma espécie De sátira A Wikipédia Então eles pegam Um tema E faz Mas é Notadamente Uma grande brincadeira Que aí A história Da Bala Sete Belo É porque o Belo O cantor Belo Se associou a Seven Boys É uma história Totalmente maluca Agora o mais maluco É que tem gente Que lê É meio desinformada E acha que aquilo É verdade Eu vi gente republicando A história de mentira Falei Gente Mas como é que alguém Não percebe Que isso é mentira Que a Seven Boys Se associou A fábrica Belo E não sei o que E criou a Seven Belo Que virou Sete Belo Uma história maluca Aí eu entrei em contato Com a assessoria de imprensa Da Arcor Que é atual dona Desde 2001 É dona da marca E pergunta se me ajudaram Dez dias esperando Falou assim Não Eu só queria saber Quem lançou a bala Em que ano foi Por que Eu queria informações básicas Esse é um pouquinho De boa vontade Para tentar me ajudar Pelo menos Com algum caminho Já tive Muitas empresas Já me ajudaram bastante Quando elas nem pensavam Em fazer isso Elas mesmas Já contei a história Da Fanta Do Omo Tantas empresas Me ajudaram A história da Veia Quaker Do Todd Sempre me ajudaram As empresas São generosas Nesse sentido Às vezes elas não sabem E eu fico imaginando Será que todo mundo Que trabalha na Johnson Conhecia a história Do hipoglose Ou descobriu Agora Será que eu ajudei E aí A bala Sete Belo A Arcorop Não deu a menor bola Para mim Nem para responder Se vai ganhar pelo cansaço Não responde Que depois ele esquece E aí fui pesquisar Sou teimoso E aí a revelação Eu não vou mostrar vídeo não Eu vou fazer um vídeo Mas eu vou convidar vocês A darem uma olhadinha No guiadoscuriosos.com.br E agora sim A internet pode dizer Que tem A verdadeira história Da bala Sete Belo Está publicada lá No guiadoscuriosos.com.br Eu convido vocês E darem uma olhadinha Porque essa matéria Ficou muito, muito legal Muito, muito legal Porque dá uma satisfação Quando a gente descobre Que tem coisa Que ainda não foi escrita Não é que Então fala Não, já tem de tudo Na internet Está tudo ali Não, tem histórias Que não foram contadas ainda Então está aí Não é uma história completa Acho que faltam algumas peças E por isso Eu até convido Você que vai ler Que conhece alguma coisinha Principalmente se você é de Marília Quem é de Marília Atenção Dá uma lida lá Porque a bala nasceu em Marília Vocês podem me ajudar Com mais histórias Eu acho que está faltando Alguma coisa Então eu fiz um convite No final da matéria Para que vocês contribuam Com mais informações E isso funcionou Quando eu publiquei A história da groselha Vitaminada Milani Também Eu tinha uma história Mas faltava mais coisa Eu convidei As pessoas A me ajudarem Nos comentários Colocando mais informações E a história melhorou bastante Rufa Então olha Duas pesquisas de fôlego Guiadoscuriosos.com.br Para fazer a visita E como eu mostrei Tem informação curiosa O tempo todo No Facebook No Twitter No Instagram E no TikTok Tem muita coisa legal Você sabe quem inventou Essa história De colocar aquele patinho De borracha na banheira Está lá no TikTok Está lá no Instagram Feito o convite E agora nós vamos chamar O Silvio Alexandre Hora do nosso momento É fantástico Está chegando às telas A série Fundação Baseada na saga do escritor Isaac Asimov A história Narra a ascensão e queda De um vasto império Interestelar No universo do futuro Não é fácil resumir Uma saga Tão grandiosa Como Fundação Mas vamos tentar entender Essa história futura Da sociedade humana Fundação Conta com sete livros Começou como um conto Em maio De 1942 E outro Em junho Do mesmo ano Em 1944 Foram publicados Mais dois contos Somente em 1951 Esses quatro contos Foram reunidos Em um livro único Com o acréscimo De um capítulo inédito Como introdução De toda a trama Vieram depois Os romances Fundação e Império Em 1952 E Segunda Fundação Em 1953 Quase trinta anos depois As imove Cedeu aos pedidos Dos fãs e editores E escreveu Mais quatro livros Expandindo a saga Para sete romances As histórias da saga São contadas Em episódios Que se passam Com séculos De distância Envolvendo Personagens diferentes A cada época A trama É movida Pela ciência De Harry Selton A psico-história Ela prevê Que o Império Galáctico Se autodestruirá E que levará Trinta mil anos Para se reerguer Porém Há uma maneira Que essa idade Das trevas Dure Apenas Mil anos Será preciso Montar Uma enciclopédia gigante A enciclopédia galáctica Para isso É criado Um grupo Chamado Fundação Que irá Preservar O conhecimento Científico Do Império Claro Isso deixa Algumas pessoas Bastante nervosas E ao longo Da narrativa A fundação Terá que lutar Com novas ameaças A sua missão E a sua sobrevivência Mas o que é Essa psico-história? Trata-se De uma combinação De sociologia Psicologia E matemática Que permite Traçar O curso Da civilização E prever Grandes mudanças Sociais Ela usa Modelos matemáticos Que permitem Prever As ações De uma sociedade Quanto maior A massa De pessoas Neste caso Populações galácticas Mais previsível Será o futuro No Brasil Os livros Da saga Fundação Foram lançados Pela editora Aleph Agora Se você perguntar Em que ordem Deve ler Estes livros Vai aqui Uma sugestão Primeiro Comece com Prelúdio A fundação Depois Origens Da fundação Então Fundação Depois Fundação E império A seguir Segunda Fundação Então Limites Da fundação E por último Fundação E terra Informou Silvio Alexandre Preparado Para assistir A série de TV Para o universo Fantástico Olá Curiosos É Brasil Que não Acaba mais E aqui No nosso quadro É Brasil Que não Acaba mais Vocês já Perceberam Que tem um Dinossauro Na vinheta Parece um Dinossauro Porque esse É um tema Que eu adoro E adoro Mais ainda Quando eu posso Conversar Com um grande amigo Ariel Milani Martini Paleontólogo E também Graduado Em ciências Biológicas Ele fez Mestrado E doutorado No Instituto De Geossciências Da Unicamp Trabalha Com paleoarte Desde a década De 1990 E é docente De paleontologia Na Universidade Federal Do Norte Do Paraná Ariel Que alegria Falar com você Bom dia Eu quero começar Peguei um jornal Aqui Dessa semana De terça-feira E tem uma notícia Aqui Novo Pterossauro Brasileiro Que viveu No Nordeste Chama a atenção Por crista Olha só Tem até Uma ilustração Desse Pterossauro Agora Eu sei que Quando sai isso No jornal Você já me falou Vocês já estão sabendo Dessa notícia Há um tempão Vocês são muito mais Bem informados Que a gente É isso mesmo? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Marcelo Bom dia a todos É um prazer Estar aqui de novo É um tema Muito legal A parada de paleontologia É sempre muito bacana E o que você falou É mais ou menos verdade Quando esse tema Sai no jornal Quando essa notícia Chega aos jornais A televisão Até na internet Antes ela foi publicada Em artigos científicos Em periódicos científicos Que é onde Esse material É publicado primeiro Então a comunidade científica Na verdade todo mundo Mas quem acaba lendo Esses periódicos científicos É mais a comunidade científica Então a gente acaba sabendo antes Mas logo na sequência Quase que imediatamente Os jornais E divulgadores científicos Acabam levando esse material Para o público em geral Então não é aquela história Que a gente sabe Fica sabendo anos Antes disso Não A gente só sabe um pouquinho Antes e depois Divulgadores Acabam meio que amaciando E traduzindo Essa informação técnica Para o público em geral Essa é a função dos jornais E divulgadores científicos Maria, eu tenho a impressão Que todo dia Alguém deve achar Um osso de dinossauro Em algum lugar do mundo Agora tem alguns Que não são notícia E esse é Por que que esse Pterossauro é notícia? É, isso é verdade Agora durante a pandemia Diminuiu um pouco Esses trabalhos de pesquisa Mas sim As escavações São feitas o tempo todo No mundo inteiro E muitas vezes A gente encontra Fósseis de bichos De espécies já conhecidas Então Traz sempre uma novidade Que pode trazer Alguma informação Sobre a ecologia do bicho Sobre o comportamento Mas normalmente Espécies novas Elas são mais atraentes Porque ela aumenta O nosso conhecimento Da biodiversidade Do passado Nesse caso Esse pterossauro Ele é uma espécie nova Então é uma espécie nova De um pterossauro Que viveu no Brasil Por volta de 110 120 milhões de anos Atrás Mais ou menos E é um bicho Diferentão Ele tem uma crista Esquisita Então tudo isso Acaba juntando elementos Para transformar Esse achado Em uma notícia E ele tem uma crista Diferente Que dá para identificar Pelo osso Não é só a crista Se não Fala Mas cadê Exatamente Exatamente Normalmente Em fósseis Não se preservam Partes moles Então Com exceção de fósseis Muito raros A gente tem impressão De pele Ou tecido mole Que nem pele Músculo Mas na maioria Das vezes Esse material se perde O que a gente tem É o esqueleto do bicho No caso De um vertebrado Obviamente Então nesse caso Esse bicho Ele tinha essa crista Mas essa crista Não é igual A crista de um galo Por exemplo Aquela crista mole Como você bem disse É uma Na verdade É um Prolongamento De ossos do crânio Que formava uma crista Como se fosse um elmo Daqueles chapéus Daqueles capacetes Gregos e romanos Aquele elmo Bem bonito É algo parecido com isso Só que a estrutura É a óssea mesmo Da cabeça do animal Agora Ariel Eu estava lendo Essa reportagem Que eu mostrei Aqui no No jornal E de repente Eu leio Que pterossauro Não é dinossauro E eu assisti Jurassic Park Lá Trinta anos atrás E era Eles estavam ali E agora fiquei chocado Quer dizer que Que pterossauro Não é dinossauro Ou me enganaram Esse tempo todo Não, não te enganaram Não, Marcelo É que as pessoas Confundem mesmo Principalmente em filmes Ou então Em desenhos animados Esses bichos Esses bichos As vezes são colocados Como sendo dinossauros Mas não Os pterossauros Eles conviveram Com os dinossauros Eles foram os primeiros Vertebrados a voar Então os dinossauros Surgiram na Terra Mais ou menos 225, 230 milhões de anos E mais ou menos Nesse mesmo tempo Surgiram os dinossauros E durante todo O império dos dinossauros Na Terra Os pterossauros Conviveram com os dinossauros E só depois Acabou surgindo as aves Já no finalzinho Do cretácio Mas eles conviveram Com os dinossauros E tem o mesmo ancestral Em comum Com os dinossauros Eles compartilham O mesmo ancestral Mas são de grupos distintos Eles têm origem Eles fazem parte De grupos distintos Zoológicos Dinossauros possuem Características anatômicas Que são peculiares A dinossauros E pterossauros Possuem características Anatômicas Que são peculiares A pterossauros Então eles conviveram Tem o mesmo ancestral Comum Mas são de grupos distintos Inclusive pterossauros Não tem nada a ver Com aves Muita gente acha Que as aves atuais São descendentes De pterossauros E não são As aves são descendentes De dinossauros Os pterossauros Acabaram se extinguindo E nada tem a ver Com as aves Só por curiosidade A gente pode observar Por exemplo Os ossos da mão Todo mundo aí Que já comeu um frango Uma asinha de frango Já sabe mais ou menos Como é a mão de uma ave Ela tem mais ou menos Esse formatinho E isso nada mais é Do que um braço De dinossauro modificado Essa parte final Da mãozinha Na verdade São os três dedos De dinossauros Que acabaram meio que Se fundindo Formando a asinha Do frango Em pterossauro O negócio é diferente Ele tem um polegarzinho Modificado Os três dedos São soltos Para agarrar e andar E o último dedo Que é o mindinho Ele é muito alongado E forma asa Então esse bicho Literalmente voa Com o último dedo Com o dedinho Por isso que O mais famoso Dos pterossauros É chamado de pterodáctilus Que quer dizer Voo com o dedo Porque ele tem um dedo Porque ele tem um dedo Muito alongado O dáctil é dedo E ptero voa o asa Então as falanges Do último dedo São muito alongados E essas falanges Sustentam uma membrana Que formava a asa do bicho Ele voava com o dedo Diferente das aves atuais Que voam com o braço inteiro E diferente dos morcegos Que são mamíferos Que voam com a mão Então todos os dedos Dos morcegos São muito alongados E entre eles Existe uma membrana Que forma a asa E eles voam com a mão Por isso é chamado De quiróptera Ou seja Voo com a mão Agora o fato de um Chamar dinossauro E o outro pterossauro Não quer dizer Que eles tem o mesmo sobrenome E por isso são parentes? É então Aí que gera confusão Marcelo Essa terminação sauro Em grego Ela significa lagarto Ou réptil Ou algo parecido com isso Então muitos desses bichos Encontrados antigamente Que tinham essa carona De lagarto De réptil Ganhava a terminação sauro Por exemplo Dinossauro Quer dizer Lagarto terrível Pterossauro Quer dizer Lagartos que voam Mais ou menos Seria uma tradução Parecida com essa Então apesar de ter Essa terminação sauro Eles não são parentes Eles são parentados Mas eles não fazem parte Do mesmo grupo Tanto é que nós temos Tanto é que nós temos Muitos outros bichos Na paleontologia Que tem essa terminação Sauros também Como por exemplo Mesossauros Que era um bicho Que viveu aqui no Brasil Antes do surgimento Dos dinossauros E nada tem a ver Com dinossauro Era um bicho que lembra Um lagartinho De hábito aquático Por exemplo Então é uma questão De nomenclatura Essa terminação Foi dada Para muitos bichos Inclusive muitos Lagartos atuais Muitas espécies O nome científico De muitos lagartos atuais Tem a terminação Sauros E não tem nada a ver Com dinossauro E o bacana A gente está falando Do grupo Dinossauros Mas depois tem os tipos Esse que foi descoberto Pelo pessoal Da Universidade Federal Do Pampa Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E o Museu Nacional Ganhou o nome de Cariri Draco Dinai Bem legal Porque o Cariri é da região Da Chapada do Araripe Isso Tem uma referência A tribo Cariri indígena Que vivia lá também Bem legal O Draco é o dragão Que é o dragão E aí homenagem A Mulher Maravilha A Diana Prince Isso é genial Isso é muito legal Antigamente O nome científico Marcelo Nada mais é Do que o nome popular Dito de uma língua Diferente O grego O latim Então é isso Você pega o canis familiares Por exemplo Que é o nome científico Do cachorro Quer dizer cão da família Que é diferente Do canis lupus Que é o cão lobo Que é o lobo Então o nome científico É mais ou menos O nome popular Que a gente daria Só que dito E uma outra língua Por volta do século XIX Começo do século passado Esses nomes científicos Eles eram muito pomposos Eles tinham nomes Que remetiam A característica do animal Onde ele vivia Hoje em dia O negócio já deu Uma certa esculhambada Então a galera hoje Usa outras referências Às vezes dos quadrinhos Por exemplo Nós temos um dinossauro No Brasil Que se chama Thanos Em homenagem Ao vilão dos Vingadores Então isso é muito mais divertido E tem um apelo Popular muito maior A galera se identifica Com isso Então o Cariri Draco Como você disse O significado Do nome científico Significa o dragão Cariri E tem o nome da espécie Que é a Diana Em homenagem A Diana Que é o nome Da Mulher Maravilha Dos quadrinhos Isso é muito divertido É muito legal Agora eu li Que esse fóssil Do Cariri Draco De Nair Esse pterossauro Ele foi encontrado Numa escavação Não oficial O que quer dizer isso Escavação não oficial Quer dizer que fica a gente Procurando um fóssil Ali para ver se ganha dinheiro Com isso Como é que é essa história? Isso é muito mais comum Na região do Brasil Onde esse material Foi encontrado Né Marcelo Esse fóssil Ele vem Da região do Araripe Lá no Ceará Que é uma região Muito rica em fóssil Lá existem muitos fósseis E assim O trabalho de extração De fóssil Lá não é uma coisa Tão simples Então alguns São encontrados Em pedreiras Outros são encontrados Em nódulos calcários No meio da terra Só que você tem que cavar Trincheiras de 2, 3 metros Para encontrar isso Então assim Ainda mais agora Com a pandemia Esses trabalhos de escavação Eles são mais raros Mas o que existiu Durante muito tempo É o trabalho Dos chamados Entre aspas Peixeiros Que eram locais Pessoas que viviam Na região E coletavam esse material Extrair esse material Como lá é muito rico Em peixes fósseis Esses caras Por isso que eles passaram A ser chamados de peixeiros Eles coletavam Esse material Para ser vendido A venda de fóssil É proibida No Brasil Já há bastante tempo Então todo fóssil Encontrado em território nacional Ele pertence à União Então obviamente Esse trabalho De coleta E venda posterior Ele é totalmente legal Mas por falta de grana É que os caras faziam Até a década de 90 Mesmo sendo proibido Dava para fazer Dava-se um jeitinho Então existiam feiras Por exemplo Que vendiam fósseis Aqui no centro de São Paulo Por exemplo E esses caras Esses peixeiros É que abasteciam Essas feiras Então era muito comum Esses caras venderem Tanto para o Brasil Como muitos fósseis Acabaram sendo vendidos Ilegalmente Acabaram sendo Mandados para fora do país Então esse material Por exemplo A princípio Ele foi coletado Por esses Entre aspas Traficantes de fósseis Eu não gosto de usar O termo traficante Porque é algo Meio pejorativo Esses caras Às vezes Eles nem são ruins Eles fazem isso Para poder sobreviver Eu acho que talvez O que poderia ajustar Trazer essa galera Para o lado da paleontologia E eles trabalharem Para paleontólogos E eles já têm Experiência De buscar isso Ao invés de trabalhar De forma clandestina Mas aí é uma outra história Mas o fato é Que esse material De fato Ele foi coletado Então por essa galera Que não está ligada A pesquisa Estava tentando Contrabandear Vender isso daí E a parte pior Dessa história É que para deixar Esse fósseis Mais bonito Mais atraente Às vezes Eles fazem umas gambiar Eles dão uma ajeitada Eles colocam lá Um durepox Eles completam Com outras partes Então eles fazem Um Frankenstein Para o negócio Ficar bonito E atraente Esse poço mesmo Do Cariri Draper Ele tinha algumas partes Que eram fake Algumas partes esculpidas O que dificulta A pesquisa Então à medida Que a pessoa vai mexendo Descobre o negócio E fala Pô desgrima Estava tão empolgado Com isso Parecia ser tão legal E tem que ajustar Então tem esse detalhe Inclusive tem uma história Muito divertida De um dinossauro Brasileiro Muito famoso Inclusive Que ele foi Contrabandeado Lá para os Estados Unidos E a galera Quando estava mexendo nele Ele é um crânio De um dinossauro E tinha uma espécie De um bico na frente Era muito estranho E aí à medida Que eles foram mexer Nossa Mas é uma espécie Extraordinária Tem um bico esquisito E a hora que foram perceber Esse bico Na verdade Ele era montagem Ele era feito Não existia O que existia Era a parte de trás Do crânio Que é muito legal É interessantíssimo Mas a parte da frente Era feita Os caras ficaram Tão irritados Com essa história Que eles colocaram isso No nome científico Do bicho O bicho se chama Irritator O irritador Porque é um bicho De um dinossauro Muito famoso No Brasil Ganhou esse nome Pela irritação Dos pesquisadores Em saber Que estavam trabalhando Numa ludibriação Gente É sensacional O brasileiro É um caso Para ser estudado Ah sim Essa questão Do contrabando Me fez lembrar De uma outra história Publicada nos jornais Há uns 10 dias Que o museu alemão Se recusou A devolver Um fóssil Que assim Notadamente Contrabandeado Do Brasil Da bacia Do Araripe Nessa região ali Entre Ceará Piauí Pernambuco Chamado O Birajara Jubatos Né E eles tinham prometido Devolver Assumiram Que foi contrabandeado E depois mudaram De ideia Falando Não vamos devolver mais Isso foi uma confusão Aí né No mundo da paleontologia Não foi Ariel? Foi e está E é ainda A gente está Nesse limbo aí É uma situação Muito complicada Marcelo Na verdade A legislação A respeito de fósseis No Brasil É uma legislação Antiga Eu acho que ela Deveria ser Ajustada Tem algumas coisinhas Que tem que ser melhorada Mas ela existe Já existe há muito tempo Já desde a década De 40, 50 Nós temos uma legislação Que diz isso Que o material Todo material encontrado Material fóssil encontrado No Brasil Pertence à União Obviamente Então esse material Não pode sair daqui De jeito nenhum Ele tem que ficar aqui Não pode ser vendido Mesmo quando ele é Ele sai daqui Para uma exposição Por exemplo Ele tem que ter um aval Do Ministério de Ciência e Tecnologia Ele não pode Sequer viajar Sem esse aval O que acontece É que esse material Ele foi Obviamente Contrabandeado Para a Europa E chegou nesse museu Na década de 90 Acho que em 1995 E está lá E é uma espécie nova Cai naquela história Que a gente estava falando de novo Por ser uma espécie nova Por ser algo diferente Chama muito a atenção Eles escreveram uma espécie nova E aí levantaram a lebre Óbvio Que a gente falou no começo Que são raras de ser preservadas Estão preservadas Então isso é muito legal É um fóssil muito importante E é claro que nós Como brasileiros Adoraríamos ver esse material No museu brasileiro E ele está fora Então A hora que esses caras Fizeram essa divulgação científica Os pesquisadores brasileiros Expumaram E falaram Não A gente quer repatriar esse material Porque de fato Ele saiu daqui De maneira legal Assim como muitos fósseis Saem daqui de maneira legal Nós temos pterossauros Em vários museus dos Estados Unidos Aliás A pouco tempo atrás Tinha um pterossauro Sendo leiloado Um crano de pterossauro Brasileiro Sendo leiloado Por cerca de 700 mil dólares Nos Estados Unidos Aí nós temos também Tartarugas no Japão Tem um monte de material do Cariri Espalhado pelo mundo inteiro E aí começou esse movimento De tentar repatriar esse material Para o Brasil Esse museu da Alemanha De fato Ele A princípio Pareceu que ia colaborar Mas depois disse que não Porque tem algumas convenções Da Unesco Que dizem que É material que pertence A museus europeus Principalmente no caso da Alemanha Antes de 2007 Fazem parte De um acervo legal Desse museu Ele não tem obrigação De vender De devolver Até porque a maioria Dos museus europeus São constituídos por peças Que não são da Europa Então para ter esse resguardo Tem essas convenções E a gente fica nesse impasse Eles alegam Que tem o direito De ter esse material Eles alegam Que esse material Está no acervo De maneira legal Por conta dessas convenções Mas a gente sabe Que temos a legislação brasileira Que proíbe Que esse material Sequer tivesse saído Do Brasil E ele não só saiu Ele foi vendido Então existe esse impasse Alguns museus do mundo Como tem o museu no Japão Que aparentemente Vai devolver a nossa tartaruga Que é uma tartaruga Lá do Araripe também Mas é toda uma questão De jogo de cintura É muito difícil A gente conseguir Pegar esse material de volta Se eles não estiverem Dispostos a devolver E só para terminar Ariel Aí eu vou fugir Um pouquinho dos dinossauros Quer dizer Vou vir um pouquinho Mais para frente Na semana passada Aqui no Olá Curiosos Nós demos uma notícia De uma startup De biotecnologia americana Chamada Colossal Que diz que até 2030 Vai recriar o mamute Uma espécie de extinção E que vão misturar O DNA do mamute Com o elefante asiático Eu sei que Eu falei Mas de onde vão achar Esse DNA do mamute Como é que é essa história Explica para um leigo aqui O que vai acontecer Nossa Olha assim Tem algumas coisas Né Marcelo Que a gente não quer ser do contra A gente quer sempre Tá em pró A galera Mas tem alguns casos Eu admito que a gente tem Que se posicionar De uma maneira contrária E esse caso É um desses casos Né Essa empresa Ela é uma empresa Obviamente comercial Ela tem um fim lucrativo Né E não há nada de errado Nisso Acho que isso é muito interessante Mas antes de tudo mais É interessante a gente entender O que é o mamute Antes de começar A nossa conversa Né Há um ambiente Que nós chamamos De tundra É um bioma É um ecossistema Que ocorre principalmente No extremo norte Do mundo E é um lugar Onde durante o verão Parte do gelo Porque é um lugar Que tem muito frio Né Tem muito gelo Durante o verão Parte do gelo Derrete Gente nós temos A vegetação de musgo Gramíneas Que cresce E durante o inverno O gelo cobre tudo E fica com grandes áreas De desertos de gelo Né Hoje em dia Existem alguns animais Que vivem nesse ambiente Né Algumas espécies de raposa Um bicho chamado Boi ao miscarado Que é uma cabra Muito grande Que na verdade Parece um boi Daí o nome Boi ao miscarado Mas no passado Durante a idade do gelo Que na última idade do gelo Que começou aí Por volta de 100 mil anos E acabou uns 10 mil anos atrás E até antes disso Que nós tivemos Vários ciclos de glaciações Que são aqueles momentos Onde o mundo Fica mais frio Né Essa área de tundra Ela aumentou muito E ocupou boa parte Quase do hemisfério norte E os animais Que viviam lá Se dispersaram E no meio Dessa biota De bichos Que viviam na tundra Desde 2 milhões De anos atrás Até uns 10 mil anos atrás Estava o mamute Que era um elefante Bem grande E adaptado Aquele ambiente Então ele tinha presas Muito grandes Que era usado Para remexer o gelo E buscar a vegetação Que estava embaixo Do gelo Então ele pegava Aquela vegetação Ele tinha uma camada De gordura Ele tinha pelos Que chegavam A quase um metro De comprimento O pelo de cabelo Mais comprido Do reino animal Era do mamute Porque ele tinha Um pelo muito comprido Para deixar ele quentinho Com o final Da idade do gelo O ambiente da tundra Recuou muito E ele teve Um ambiente reduzido Não tinha mais Onde comportar Uma fauna Tão grande De bichos Eles acabaram Desaparecendo E também por conta Da caça excessiva Que a nossa espécie Causou esses bichos Então inclusive Nós temos em paredes De caverna Marcelo Manuais de como Caçar mamutes É muito curioso Tipo Tem um desenho Do mamute E um desenho Do coração Tipo É aqui que vai Estocada Tem como fazer Armadilhas Para mamute Eles criavam Armadilhas Para mamute Então a nossa espécie Ela contribuiu muito Para a extinção Desses animais Assim como As mudanças ambientais Bom Esses bichos Então morreram Há cerca de 10 mil anos Alguns deles Morreram Na região da Sibéria Que é uma província Da Rússia Em solos congelados Então a gente encontra Não somente Ossos desses bichos Mas às vezes Carcaças inteiras Desses animais Congelados Como se estivessem No congelador Então o bicho É inteiro Adulto Filhote E uma vez Que boa parte Do corpo Desses animais Estão preservados Levante-se a hipótese De pegar o DNA Desse bicho Porque se o corpo Dele está preservado O DNA Pode estar também E de fato está A cadeia inteira De DNA Não está preservado Faltam algumas lacunas Porque o tempo E o gelo Acabou fragmentando isso Então o DNA Não está perfeito Faltam alguns buraquinhos lá Mas ainda assim Nós temos material genético Desse bicho E aí então Já há mais de 20 anos Cogita-se a hipótese De clonar esses animais De trazer esses bichos De volta à vida E nos últimos 10 anos Isso cada vez Tem ficado mais concreto E agora nós temos Essa empresa Que parece Que está injetando A grana Para fazer com que Isso aconteça De fato Bom, então assim Primeiro Cientificamente É possível fazer isso? Mais ou menos Como eu disse Nós temos fragmentos De cadeias de DNA Mas esse material genético Ele não é Nós não temos Tecnologia suficiente Para clonar Um mamute Como a gente clonou A Dolly Por exemplo Então assim O que a gente consegue Fazer agora Não é clonar Um mamute Mas a gente consegue Usar uma outra tecnologia Chamada de engenharia genética Que funciona De um outro jeito E aí eu vou tentar Explicar de maneira Mais ou menos simples Para vocês entenderem Como é que funciona Na clonagem A gente pega Por exemplo Um óvulo E tira o núcleo Desse óvulo E coloca o material genético Do outro indivíduo Então vamos dizer Que a gente pega Um óvulo de uma elefoa Um elefante asiático Atual Ele é parente Do elefante Do mamute Então a gente pega O óvulo de uma elefoa Por exemplo E coloca no material genético Desse óvulo O conteúdo genético Do mamute Que a gente conseguiu resgatar E aí a gente conseguiria Inseminar uma elefoa E seria uma elefoa Que ia gestar o mamute Então ia nascer Um mamutezinho A elefoa na verdade Seria uma barriga De aluguel Para o mamute Nós teríamos então Um mamute de verdade Um mamute autêntico Isso é uma coisa Não é isso Que o pessoal da Polossal Quer fazer O que o pessoal da Polossal Quer fazer É o que nós chamamos De engenharia genética Uma outra coisa Eles vão fazer o que? Eles vão pegar um genes A sequência genética A cadeia de DNA De um elefante asiático E aí eles vão pegar Esses genes E vão modificar Esses genes Os genes Eles funcionam Nossa cadeia de DNA Ela funciona Como se fosse Uma receita de bolo Para como fazer Um Marcelo Para como fazer Um Ariel Então o seu DNA Ele é uma receita Para dizer Quais as características Que você possui Quais as características Que eu possuo E quais as características Que todos nós possuímos Então nessa cadeiazinha De DNA Nós temos os genes Que são responsáveis Pela Pela A cor do nosso cabelo A textura A textura do nosso cabelo A gente vai ser alto Baixo Gordo Magro Tudo isso está impresso Nos genes O que eles estão pegando Então é um genes De um elefante asiático E estão esculpindo Por exemplo Silenciando os genes Responsáveis por um pelo curto E fazendo com que o pelo Fique maior Modificando os genes Responsáveis pelas presas curtas E fazendo com que as presas Sejam maiores Então eles estão literalmente Esculpindo geneticamente Um elefante asiático Para ele ficar parecido Com o mamute Isso não é trazer o mamute De volta Isso na verdade É esculpir um elefante Para ele parecer o mamute E colocar ele no ambiente Que o mamute habitava O problema é que Esse bicho Primeiro Ele não vai ser o mamute Ele não vai ter o comportamento Do mamute E o ambiente Que o mamute existia Hoje está muito restrito Então se tivéssemos Mamutes verdadeiros Já não seria legal Porque já não teria onde viver Imagina o mamute esculpido Então para justificar isso E para ganhar dinheiro Os caras inventaram essa história De que não Nós vamos trazer mamutes De volta Porque isso vai ajudar Na questão ambiental Da região Vai fazer com que Eles acabem Comendo mais gramíneas E fertilizando mais gramíneas E logo vamos ter mais gramíneas Na tundra Isso vai aumentar O ambiente da tundra Gente O ambiente da tundra Não vai aumentar Se as temperaturas Continuarem aumentando O recuo da tundra Acontece Porque o ambiente Está mais quente Então colocar esses bichos lá Não vai mudar em nada O ambiente O que eles querem Na verdade É ter o mamute Para as pessoas visitarem E eles ganharem dinheiro Porque eles querem criar Um Frankenstein Uma espécie Entre aspas Um pequeno Jurassic Park Da Idade do Gelo Para a galera visitar E eles ganharem dinheiro Essa é a real Muito legal Que aula Que aula que o Ariel Deu para a gente Aqui Ariel Muito obrigado Pela conversa Logo logo Gente Sem dar spoiler Aqui O Ariel Vai estar de volta Vocês vão descobrir Por que ele sabe Tanto da Idade do Gelo Vocês vão entender Eu não vou contar ainda Mas logo logo O Ariel Estará de volta Aqui no programa Para contar Mais novidades Que vem por aí Paleontólogo Paleoartista Ariel Milani Martini Muito obrigado Pela conversa Nossa Muita coisa Informação Sensacional E eu vou chamar agora Um cara que você conhece Aqui no nosso programa Tal de Guilherme Domenichelli Esse eu conheço muito bem Esse camarada Grande amigo Do mundo animal Está chegando aí Ariel Muito obrigado E agora a gente vai soltar Os bichos E não tem mamute A gente não vai soltar Mamute Com Guilherme Domenichelli Obrigado Ariel Beleza Marcelo Até mais Um abraço Para todo mundo Vamos lá Guilherme Domenichelli Soltando os bichos Com Guilherme Domenichelli Vocês sabem o que é isso aqui? É a réplica de um bico De flamingo Uma das aves mais lindas Do mundo O que chama muito a atenção São suas penas Cor de rosa Lindas Mas o que é mais legal Nesse bicho É o seu bico E por que será Que ele é assim? Eles vivem em grupos Numerosos Sempre próximos da água Seu alimento Está ligado A cor de suas penas Já que os crustáceos Que são esses pequenos Camarões e caranguejos Tem uma substância Chamada carotenoide Que deixa as penas Os flamingos com a cor rosa Os flamingos com a cor rosa Se os flamingos não comessem os crustáceos Malhando a cabeça Balançando bastante É porque eles gostam de pegar pequenos animais Que vivem no lodo Na lama Os bicos dos flamingos Tem aberturas aqui Tem risquinhos aqui do lado Na parte lateral Que nós chamamos de lamelas Então os flamingos Pegam bastante lama Do fundo do rio Do lago Balançam a cabeça Tiram a lama Por essas aberturas Por esses risquinhos E capturam Os pequenos caranguejos Pequenos camarões Que eles adoram E depois do Guilherme Domenichelli É hora de fazer aquele pedido Não deixe de dar o seu like Para o programa Que é o joinha É importante para o canal crescer O canal ser conhecido por mais gente Então toda a interação Que você faz com o nosso canal Mais tempo que você fica assistindo A curtida O comentário O comentário é importante também Não só no chat Que virou um ponto de encontro Dos curiosos Aos sábados de manhã Mas também nos comentários É importante E eu vejo muita gente aqui Que gasta Gasta o português aqui No chat Mas não deixa um comentáriozinho Aqui depois Viu gente? Eu estou de olho Então por favor Deixe o seu comentário E compartilhe o programa Isso é muito importante Vocês têm Imagino Todo mundo aí Tem um parente Que é curioso Um amigo Alguém da faculdade Da escola Do trabalho Fala Olha Você é curioso? Então dá uma olhada Nesse programa aqui E não precisa ser necessariamente No sábado de manhã E no YouTube Ou no Facebook Nós estamos em podcast também E dá para ver A hora que você quiser No podcast É no Deezer No Spotify E no SoundCloud E também Você pode mandar uma mensagem Para a gente Olá curiosos Arroba guiadoscuriosos .com.br E agora é aquele momento Intervalo comercial retrô Aquele que a gente coloca Aqui os comerciais antigos Jingles inesquecíveis E o professor Fábio Dias Traz um comercial aí Espetacular Como todo sábado Vamos lá Professor Fábio Dias Autor do livro Jingle é a alma do negócio A obra mais completa Para quem gosta de jingles Ah Tem os links aqui Dos livros Dos nossos colaboradores Do Guia dos Curiosos Tem E tem também Dos nossos colaboradores Na descrição do vídeo Do YouTube Do Facebook Para quem quiser Dar de presente Comprar Está tudo aí Está bom Vamos lá Professor Fábio Dias Clube do Jingle Durante boa parte Da década de 80 Um dos carros Mais luxuosos Do Brasil Era o Opala Diplomata Sinônimo de Requinte e sofisticação Seu público-alvo Tinha alto poder Aquisitivo E tinha uma média De idade Um pouco mais Elevada Justamente por causa Disso A agência McNericsson Teve a ideia De produzir um comercial Com o maestro Diogo Pacheco Que durante várias décadas Foi o regente Assistente Da Orquestra Sinfônica Do Estado de São Paulo Tendo dirigido a orquestra Durante mais de mil oportunidades No comercial O maestro Diogo Pacheco Aparece saindo de sua casa E dirigindo um diplomata Até a entrada do Teatro Municipal de São Paulo Até aí Tudo bem Nenhuma novidade Mas a novidade veio Na trilha sonora Que não é exatamente um jingle Mas a maneira que ela foi Gravada e produzida Vale a nossa menção Aqui No programa A partir da Tocata e Fuga em Ré Menor De Johann Sebastian Bach O maestro Vicente Sálvia Fez uma adaptação Fez um arranjo E preparou a peça Para que ela pudesse ser gravada Em versões de um minuto e meio Um minuto E trinta segundos E a curiosidade está Que ele conseguiu Dentro do seu estúdio A Cardan Colocar 80 músicos Da Orquestra Sinfônica Do Estado de São Paulo Para justamente Executar Esse arranjo E essas novas versões Da Tocata e Fuga em Ré Menor De Johann Sebastian Bach Que acabou servindo De trilha para o comercial E que quando a gente assiste Tudo junto A imagem E a trilha Faz o completo sentido Com a mensagem final Que a Chevrolet gostaria De apresentar Em relação ao carro Vamos assistir o comercial Peço mais uma vez Desculpa por não ser um jingle Mas tem um valor Bastante importante Dentro desse contexto Da publicidade E pelo caráter curioso Da sua produção Que hoje aliás Seria inviável Alguém colocar Uma orquestra sinfônica No estúdio Só para gravar A trilha sonora De um comercial Viável principalmente Economicamente Financeiramente Mas cuja qualidade Deixou um comercial Que até hoje Quando é visto É referenciado Por gente do mercado Publicitário E pelo espectador Comum Vamos assistir O que é a trilha sonora O que é a trilha sonora Me favorei. Você acaba de assistir o maestro Diogo Pachico, mais uma vez dirigindo uma orquestra. La, 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 la. Que espetacular, hein? Muito, muito legal. Esse carro vai para o concerto ou para o concerto, hein? Vamos ver quem sabe, né? Quando quebra, vai para o concerto. E quando está levando o maestro para o espetáculo, vai para o concerto também. Outro professor agora, o professor Vardy Marx, sempre com suas curiosidades espetaculares. E o professor Vardy, será que ele vai cantar Tim Maia e a Primavera? Vamos ver? Aí tem história. Olá, curiosos. Nesta semana que se encerra, nós temos o início da Primavera. No hemisfério norte, é a primeira estação do ano. E aqui entre nós é o começo do fim do ano. Eu me peguei pensando de onde vem os nomes das estações, de onde veio isso. E é claro que aí tem história. Bom, eu vou tomar a liberdade de entrar no território do professor Dionísio Silva e dar uma ideia da origem desses nomes. A princípio, os termos latinos ver e iber indicavam o tempo bom e o tempo ruim, respectivamente. Ver era a época em que a natureza estava mais viva. E é claro que daí de ver veio verão. Iber era o tempo frio. Era o tempo em que animais hibernavam. Iber, hibernar, como fazem os ursos. E de iber veio inverno. A primavera, prima é o que vem antes. É a primeira parte. Daí veio a palavra primeiro, é o que vem antes. Primavera é a primeira parte do verão. É o começo do verão. E autunus, de onde vem outono, era o ocaso, a queda, o fim do tempo bom. Daí então, outono. Em inglês ainda é fall, queda. Desde que o homem começou a desenvolver a agricultura, Vamos botar aí uns 10, 12 mil anos atrás, Ali onde hoje é o Oriente Médio, que era a Mesopotâmia, Para desenvolver a agricultura era necessário saber Quando se podia plantar, quando ia ter chuva, Quando ia ter tempo seco, sem chuva, como o que é o inverno, Quando o tempo ia mudar. Nesse momento, nesses 10 mil anos, Aconteceu o que a gente chama de revolução agrícola, Porque não é só sair plantando, Faz a colheita e come. Não é só isso. Para começar a plantar, Nós tínhamos que saber ler a natureza. Então, nós, a partir daí, desenvolvemos a matemática, A geometria, a astronomia, a botânica, a zootecnia, E um monte de outras ciências decorreram disso. E as estações do ano estavam no meio dessa história toda. Bom, é difícil falar de antiguidade, Sem lembrar dos gregos. Sempre eles. Quando eles não aparecem por causa da ciência, Eles aparecem por causa das belíssimas lendas que eles têm. E é de uma lenda que eu vou falar. Havia uma jovem deusa, belíssima, chamada Perséfone. Ela era filha de Zeus, o deus dos deuses, o poderosão, E de Deméter, que era a deusa da fertilidade. Só para você ter uma ideia de quem era Deméter, Entre os romanos, ela era chamada de Ceres. Daí vem a palavra cereal. Ou seja, ela era responsável por alimentar os povos deste mundo todo. Pois um belo dia estava Perséfone dando um passeio, Quando um deus a viu. Era Hades, o deus do mundo subterrâneo. Esqueçam o que vocês viram no desenho da Disney, Hades não é vilão. Ele não tem nada a ver com demônio. Isso é do cristianismo. Hades é o deus do mundo dos mortos. É um mundo subterrâneo. Mas para os gregos não havia inferno. Todo mundo ia para o mundo subterrâneo. Se alguém tinha que ser punido, era punido. Se alguém tinha sido muito bom, era recompensado. Mas todo mundo no mesmo lugar. Ele olhou Perséfone e foi amor à primeira vista. Com um gesto seu, o chão se abriu e ela foi engolida. Não, ela não morreu. Ela era uma deusa. Portanto, era imortal. Ele estava cansado de ser solteiro. Foi assim que ele arrumou uma noiva, uma esposa. Quando ela caiu, de susto, ela deu um grito. Perséfone caiu, sumiu. Deméter chegou, olhou. Cadê minha filha? Ninguém ia ser louco de entrar naquela briga entre Hades e Deméter. Então, toda a natureza se calou. Ela procurou, procurou, revirou. Todo mundo não encontrou. Já sei. Foi até Helios. O sol, porque o sol, tudo vê, falou. Cadê a menina? E o sol, Helios, teve que entregar. Ah, é? Ou Perséfone aparece, me é devolvida, ou eu me retiro do mundo. E ela se retirou do mundo. Você pode imaginar que foi aquela desgraça. Foi fome para todo lado. E toda a natureza implorou para Zeus, para resolver aquela briga entre irmãos. Sim, porque Hades e Deméter eram irmãos. E Zeus era irmão deles. É briga em família. E agora? Ok, Perséfone pode sair, se ela não tiver comido nada no reino de Hades. Ela tinha comido três bagos, três carocinhos e Romã comeu alguma coisa. Então, ela não pode ser inteiramente livre. Mas Zeus negociou e pronto. Chegamos num acordo. Ela poderia ficar duas partes do ano com a mãe dela, para ajudar a fecundar toda a terra. São, então, primavera e verão. Ela fica uma parte do ano com o marido, que é o inverno. E a outra parte do ano, ela fica onde quiser, que é o outono. É por isso que, às vezes, tem um outono que é mais frio do que os outros. Parece que o inverno chega antes. É porque Perséfone acabou gostando de Hades. E ela volta mais cedo para casa. Por isso, alguns outonos são mais frios. É isso. E um dia depois das comemorações dos 71 anos da TV, nós perdemos o ator Luiz Gustavo, falecido em 19 de setembro, aos 87 anos. E quantas histórias já contei aqui do programa que eu escrevi para o Mário Fofoca, que nunca foi ao ar. Puxa, é uma história tão marcante para mim. Personagem muito marcante do Luiz Gustavo. E no programa da quinta-feira passada, o Magalhães Júnior falou sobre seriados de suspense e sobrenatural. Esse era o tema do programa. Mas ele dedicou um bloco todo especial ao Luiz Gustavo. Então nós vamos rever essa homenagem que o Magalhães fez na quinta-feira, agora. Mas antes de terminar o nosso programa, Magalhães, a gente precisa fazer uma homenagem a um grande ator que nos deixou no último domingo, o Luiz Gustavo. Uma notícia supertriste para o domingo, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, que foi uma figura bastante marcante aqui nos nossos programas também. Nossa, nós falamos várias vezes dele aqui nesse espaço. Ele que é o nosso eterno Mário Fofoca, o Luiz Gustavo. O Magalhães, como o tema do nosso programa é isso do sobrenatural, do suspense, tem alguma coisa que o Luiz Gustavo fez na televisão que se encaixaria no nosso programa de hoje? Bom, olha, o Luiz Gustavo participou, em 2007, do remake da novela O Profeta, que tinha como base os dotes clarividentes e sensitivos de um personagem chamado Marcos, que era interpretado pelo Tiago Fragoso, que fazia par romântico com a Sônia, que era interpretada pela Paula Oliveira. E o nosso querido Luiz Gustavo interpretou o Piragibe, que era o pai da Sônia, mas na novela era o pai da Paula Oliveira. Bom, muitas homenagens foram feitas para o Luiz Gustavo no domingo, depois na segunda-feira, todas merecidíssimas, um cara de um coração enorme. E aí você lembrou do Mário Fofoca, mas a gente podia lembrar do Bon Vivant, Beto Rockefeller, a gente podia falar do figurinista, o Vitor Valentim, o grande Vavá do Sai de Baixo, quantas noites de domingo ele nos alegrou. Essa deixou a gente triste, mas quantas noites de domingo ele nos alegrou com o Sai de Baixo, foi um fenômeno. Agora, antes desses personagens mais marcantes, e aí eu vou pegar da sua memória, Maga, quais trabalhos anteriores, aquelas primeiras coisas que ele fez na TV que valeria a pena a gente destacar? Marcelo, todo mundo já falou, né? Luiz Gustavo, que era sueco, naturalizado brasileiro, ele começou como ator na TV Tupi de São Paulo, e um dos seus primeiros trabalhos foi num TV de vanguarda, em 1953, ano que eu nasci. A peça era O Massacre, original do Emmanuel Robles, adaptada e dirigida por Cassiano Gabos Mendes, de quem o Luiz Gustavo viria a ser cunhado mais tarde. O Luiz Gustavo participou de várias TV de vanguarda, e também do grande teatro Tupi. Inclusive tem uma famosa foto dele ali com a Laura Cardoso, né? Ele também participou de várias novelas, chegando ali nos anos 60 a engatar uma novela da outra, antes do Beto Rockefeller, que foi um fenômeno. E em uma delas, chamada O Pecado de Cada Um, ele foi simplesmente o vilão, uma coisa impensável, né? Um cara como o Luiz Gustavo ser vilão de uma novela, mas ele foi. Mas a maior inclinação e invocação do Luiz Gustavo era a comédia. Tanto é verdade que logo em 1956, ou seja, três anos depois dele iniciar na televisão, o Fernando Balerone criaria uma série cômica chamada Tatá O Falado, protagonizada pelo Luiz Gustavo. E aí também várias pessoas já citaram nas homenagens, o apelido do Luiz Gustavo no meio artístico era Tatá. Então, essa série cômica, Tatá O Falado, ela durou de 1956 a 1959. Maga, agora você é telespectador, vai, não o pesquisador. Você lembra de alguma série, algum programa do Luiz Gustavo que tenha... Eu acho que vamos pegar para o lado cômico, né? Que tenha marcado você. Ah, tem. Logo depois, quer dizer, na época eu não sabia disso, né? Mas em 1959, depois então de ter terminado a série Tatá O Falado, o Geraldo Vietti criou uma outra série, na época ela era considerada novela, mas era um capítulo por semana, então consideramos uma série. chamava-se O Príncipe e o Plebeu. Era uma história de dois amigos que moravam numa pensão de um casal italiano. Os dois amigos eram o Hamilton Fernandes, que é príncipe galã, ele seria depois Albertinho Limonta, né? Do direito de nascer. E o Luiz Gustavo era o Plebeu, o personagem mais atrapalhado. Os donos da pensão eram o casal italiano, como eu falei, vivido pelo Walter Sturt e pela Maria Vidal. E nessa pensão haviam duas lindas pensionistas, vividas pela Neide Alexandre e a Meire Nogueira. E olha, as situações desta série, O Príncipe e o Plebeu, eram muito divertidas, e eu simplesmente adorava ver toda e qualquer cena em que o Luiz Gustavo participasse. Esse foi o primeiro grande sucesso dele como personagem fixo de comédia, sim? Foi, eu acho que foi na sequência, né? Primeiro o Tatal falado e na sequência o Príncipe e o Plebeu. Essa série, inclusive, era muito comentada. Ela teve, inclusive, o patrocínio exclusivo dos televisores Empire. Olha aí! E teve alguma sequência disso depois? O Príncipe Plebeu continuou, alguma coisa assim? É um trava-língua, né? É, o Príncipe Plebeu. Eu acho que foi por isso que, em 1960, o mesmo Geraldo Vieter ampliou o leque das possibilidades da série, criando uma sequência com a mesma dupla de atores e batizou como os dois Príncipes. Já ficou até melhor de falar, né? Agora sim. Essa sequência, ela teve as lojas Mapping como patrocinadora e o Hamilton Fernandes e o Luiz Gustavo, nesta série, nesta nova fase, eles viajavam o mundo sempre ali levando muita confusão aonde quer que eles chegassem. E além do Luiz Gustavo, é importante nós fazermos dois registros aqui também de pessoas ligadas à televisão que nos deixaram, né? Pessoas muito queridas. Uma é o Roberto Petri, 85 anos, também falecido no domingo, dia 19, no mesmo dia do Luiz Gustavo. Ele participou da mesa redonda da TV Gazeta por anos, né? Quando o programa era o máximo, né? Porque era uma brigaiada sem tamanho. O programa ainda existe, é um programa tradicional da televisão brasileira nas noites de domingo, mas na época do Roberto Petri era muito claro, né? Cada jornalista defendendo o seu time, né? O Roberto Petri São Paulino, o Zé Italiano Corintiano, o Perão de Castro Santista, o Milton Peruzzi Palmeirense, o programa pegava fogo mesmo. E o Petri também, criador do Torneio Dente de Leite, na foto que nós mostramos, ele está ao lado do Eli Coimbra, que foi o outro criador, né? O Torneio Dente de Leite também fez história. E Dente de Leite acabou virando uma marca, né? Ele falava bola, Dente de Leite. Então, Roberto Petri... Roberto Petri tem uma história engraçada, vou contar rapidinho aqui, depois ele foi fazer uns programas e eu não lembro exatamente o nome da televisão, mas era ligado ao Grupo Objetivo. Será que era TV Trianon? Eu não lembro. Eu não lembro o nome da TV. Era ligado ao Grupo Objetivo, era também no prédio da Paulista, e ele fazia um programa de debates esportivos e eu fui participar numa segunda-feira tarde. Eu cheguei, assim, normal, roupa de... Eu ia fazer TV, né? Não é que eu estava largado, né? Mas estava direito. E aí ele falou assim, mas não te avisaram que é com terno e gravata? Eu falei, não. Aí ele falou, não, então vem aqui, né? E aí tinha lá um quartinho com um monte de uns paletós bem surrados, né? Umas gravatas, né? Colocaram em mim e tal para eu participar do programa com o Roberto Petro, que foi muito gentil, muito gentil, ótima pessoa. E eu lembrei dessa história, né? Quando soube da triste notícia. E nós tivemos também a morte, né? Da atriz Marina Miranda, foi a dona Charanga, da escolinha do professor Raimundo. Aos 90 anos, foi na segunda-feira, dia 20, também fica aqui a nossa homenagem, né? Ela foi a primeira comediante negra a fazer um papel de destaque mesmo na televisão. Então foi muito marcante. E nos últimos dias, a filha dela vinha contando as dificuldades para a internação, já dava a entender que é nos últimos momentos da mãe. Então, nossas homenagens, a Luiz Gustavo, Roberto Petri e a Marina Miranda. E um recadinho, né? Se você não fez, pode fazer ainda. É entrar no site do Guia dos Curiosos e fazer a sua inscrição para receber a nossa newsletter, o nosso boletim, na sexta-feira, às oito da noite. Então, toda sexta-feira, oito em ponto, pode olhar lá na sua caixa de entrada, no e-mail vai estar lá a nossa mensagem, contando para você tudo o que nós fizemos de curioso durante a semana e o que tem no programa de sábado para você acompanhar. É muito fácil. A gente só precisa do seu e-mail, o e-mail que você quer receber a newsletter. Não paga nada. Não tem que fazer inscrição nenhuma de mandar dados. Nada. É um e-mail. Você cansou, você vai lá, você faz descadastrar, para de receber e pronto. Só isso. Mas fica sabendo em primeira mão as coisas que nós estamos fazendo aqui toda a semana. Então, fica esse convite. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito toda semana e que está bem bacana são as efemérides curiosas. Isso você pode acompanhar nas nossas páginas do Instagram, do Twitter e do Facebook. Então, todos os dias, cedinho, ali sete da manhã, você já olha e tem lá cinco efemérides curiosas. Com ilustração, música, teste. É uma brincadeira divertida. E se você quiser mais, fala, poxa, só cinco. Aconteceu tanta coisa na história nessa data? É verdade. Está lá no site do guiadoscuriosos.com.br. E só mais uma coisinha, embora eu já tenha dito aqui, fica novamente o recado que você pode acompanhar esse programa também aos sábados, a partir das dez da manhã, em podcast. Nós estamos na plataforma Deezer, Spotify e SoundCloud. E funciona perfeitamente bem. Esse programa foi pensado como um programa de rádio, de conversa, de bate-papo. Então, funciona também. Se você não quiser assistir ou tem dificuldade para ver no Facebook, no YouTube, vai sair, pode baixar o programa e ouvir todo sábado, a partir das dez da manhã, o áudio está lá, para você também ouvir a hora que você quiser. E nós temos um especialista em podcast no nosso time, o professor Marcelo Abud, que tem o blog Peças Raras, é a melhor história do rádio que você pode encontrar, um pesquisador, mas é muito pesquisador das coisas de rádio, o professor Marcelo Abud, que traz aqui dicas do melhor, que está se melhor fazendo na podosfera. Vamos ver? 25 de setembro é o dia do rádio. A data é uma celebração ao aniversário, ao nascimento de Edgar Roquete Pinto, um dos primeiros a acreditar nesse meio de comunicação no Brasil. Bom, isto é a história lá para o podcast Peças Raras. Mas aqui, eu faço menção, uma homenagem a um dos meus programas de rádio preferidos nos últimos 30 anos. Eu estou falando do Trip FM, que comecei a acompanhar lá no início dos anos 90, quando estava na faculdade de comunicação. Mas o Trip FM é anterior a isso. Ele estreou em 28 de agosto de 1984 na antiga 97 FM. isso quando a 97 FM aqui de São Paulo ainda era dedicada a tocar rock. Bom, o que tem de diferente no Trip FM que hoje está disponível em podcast nas principais plataformas, além de ser veiculado em algumas rádios em grandes capitais? O Trip FM, quando surgiu lá em 84, ele já trazia uma entrevista que não era bem aquela coisa de perguntas e respostas mais fechadas. Era uma conversa solta entre o Paulo Lima, que é o criador aí da editora Trip, que começou com o Trip FM e o entrevistado. Então, essa marca que hoje é muito comum nos podcasts, nos talk shows, ela já é algo essencial no Trip FM desde 1984. E por isso, eu reverencio o Dia do Rádio destacando um podcast que começou no rádio, continua a ser veiculado no rádio semanalmente, mas está disponível nas plataformas de podcast e traz entrevistas muito valiosas. Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. E o legal no Trip FM é isso também, a diversidade dos entrevistados. Nós temos pessoas de várias áreas conversando com o Paulo Lima toda semana. Bom, só para dar um exemplo, eu separei aqui um trecho de um vídeo que traz a entrevista do Léo Jaime ao Trip FM. E ele fala sobre gordofobia. Ele fala como foi cancelado num período em que sequer este termo cancelamento era usual. Então, o Léo Jaime conta como passou por essa história e superou, isso ele conta no programa, mas aqui um trechinho do Léo Jaime falando sobre gordofobia. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, olha que legal. Não, barrigudo. Bom, eu era barrigudo, entre aspas, assim falando, eu não conseguia marcar uma reunião em nenhuma gravadora, não tinha nenhum contrato na televisão, ninguém me convidava para nada, nenhum empresário aceitava me empresariar. Eu falei que situação é essa, né? Completamente cancelado. Eu fiz alguma cagada? Eu traí alguém? Eu fui violento? Não, era uma coisa curiosa porque eu dizia assim, nossa, minha personalidade deve ser maravilhosa, porque as pessoas só falam da minha forma física, só me cancelam por causa da minha forma física. Então eu sei o que é o cancelamento, é uma coisa horrorosa, porque é um julgamento tácito, não, o senhor acabou, não tem que ouvir o lado dele. Entrevistas interessantes como esta com o Léo Jaime, você encontra toda semana no seu tocador de podcast preferido. tá aí no Spotify e em outros tocadores também e se você preferir a moda antiga, você pode ouvir por exemplo aqui em São Paulo o Tripe FM toda semana na rádio Eldorado FM. Então, na hora que você quiser, busque boas entrevistas, papos que são realmente elucidativos, que nos trazem reflexões importantes no Tripe FM. O nosso destaque desta semana na Podosfera, O Incrível Universo dos Podcasts. E na reta final do programa, estamos nos encaminhando para a reta final, nós vamos chamar agora o professor Dionísio da Silva, autor do livro De Onde Vêm as Palavras, livro espetacular, que também você encontra nos links aqui nas descrições do vídeo, do YouTube e do Facebook, se você quiser o livro, a gente manda direto para a página, se você se interessou. O livro é desse tamanho, tanta informação ali que tem, cada dia estou indo lá pegar uma palavra para aprender com o professor Dionísio da Silva. Agora é a hora do professor Dionísio da Silva, vamos ver, está na hora. Palavra nua e crua. O que é uma medida provisória? Bem, nós sempre estamos ouvindo ou lendo que o governo baixou uma medida provisória. Na verdade, todas as medidas são provisórias. Medida vem do verbo medir, lá do latim metire, que é de uma raiz indo-europeia que está em cronômetro, centímetro, barômetro, não é? e uma criança de dois anos tem umas medidas, uma altura, um determinado peso, uma criança de quatro tem o dobro dela em geral nas mesmas condições, um adulto tem outras medidas e nós brincamos que toda mulher tem medidas provisórias e todos os homens devem ter medidas cautelares. mas no fim e ao cabo tudo é medido por isso aqui, o tempo, este relógio que veio do latim antigo orologium, que no grego era bem parecido, orologion, que deu relógio no português, mas que no inglês é clock, porque também veio do latim cloca com dois cês, que quer dizer chocalho, alguma coisa que faz barulho, sino, o relógio que pode ser esse aqui também, o relógio de pulso, que foi inventado a pedido de uma irmã do Napoleão Bonaparte e não como reza a lenda inventado pelo Cartier a pedido de Santos Dumont, o relógio é a medida do tempo a mais importante e nós o recebemos do mundo cristão, porque nos finais do primeiro milênio ele já estava em todas as torres das igrejas e passou a definir a hora do dia, o dia em doze horas, que é um costume babilônico que dividia tudo em doze, existiu também no antigo Egito para dividir o dia em doze horas e a noite em doze horas totalizando vinte e quatro. Então, essas medidas são muito antigas, mas a forma de medir o tempo é o relógio, que está também no seu celular. Finalzinho do programa, eu quero fazer um registro, porque na quinta-feira, agora, dia vinte e três, a editora Panda Books, que é a editora do Guia dos Curiosos, completou vinte e dois anos. Puxa vida, como o tempo voa, né? Professor Dionísio falou do tempo, ou do relógio, mas o tempo voa de verdade. A editora nasceu em 23 de setembro de 1999, que foi a data que esse meu livro aqui chegou da gráfica, Os Endereços Curiosos de São Paulo. Essa aqui é a primeira edição, essa capa foi mudando com as novas edições, mas essa é a de 1999. O logo até da editora mudou, mas esse aqui é o logo antigo, então esse é o primeiro, primeirinho da coleção, hoje são da editora, são 600 títulos hoje já lançados, quantos livros vendidos, é a editora que tem a coleção do Guia dos Curiosos. Eu peguei aqui o que eu já mostrei, o Guia dos Curiosos Invenções, o primeiro Guia dos Curiosos, o pai de todos, e o mais recente, o Guia dos Curiosos edição fora de série, mas a Panda, nesse período, fez muitos livros de referência, agora tem os clássicos brasileiros contados de um jeito muito especial, uma coleção que fazia o maior sucesso. Somos a editora que revelou, o Tati Bernardi, por exemplo, hoje roteirista, cronista, tem livros de Samuel Rosa, grande estrela da música, do Celton Mello, falando de futebol, toda a coleção do Todd Park que eu já mostrei aqui, não vou ficar falando dos 600 livros, mas fica o convite, já que fizemos 22 anos, para que você conheça a editora Panda Books, editora Panda Books, ou encontrando pandabooks.com.br para conhecer o catálogo, conhecer os lançamentos, seguir a Panda Books, também nas redes sociais, um convite bem bacana. O que mais posso falar da Panda? Do orgulho de trabalhar com os livros, de trabalhar com cultura, para a gente, muito importante, o pandabooks.com.br, para que vocês conheçam um pouquinho desse trabalho que eu venho fazendo há 22 anos, com muita alegria, muita satisfação. E eu ia falar até do livro do Carlos Cantoni, o livro novo do Carlos, 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 semana que vem a gente fala sem falta, combinado? A gente vai falar do livro do Carlos, que é outro entusiasta dos livros da Panda, tantas histórias, né? Então fica o convite para você dar uma visitada, conhecer as redes sociais, que é hoje a editora do Guia dos Curiosos. Então, está aqui, né? Mostrei o logo antigo, está aqui o loguinho novo da Panda Books, edição fora de série. E você, se quiser conhecer também esse livro, que é o mais recente, tem o link aqui na nossa descrição dos vídeos. Então é isso, gente, uma alegria muito grande, dois patinhos na lagoa, a comemoração da Panda. Na hora de decidir um nome para a editora, eu lembro que eu gostava muito da Penguin Books, achou um nome lindo, a logomarca linda, e falei, poxa, Penguin Books, que ideia, né? Que nome lindo. Eu falei, não, então a minha editora tem que ter também o nome de um bicho, tem que ter o nome de um bichinho. E aí fiquei pensando, fiz uma lista, editora Ornitorrinco, editora Águia, editora Hamster, ia escrevendo para ver. Quando chegou o Panda, falei, poxa, é isso, né? Que Panda é um nome que você vai usar em inglês, em francês, em espanhol, você vai usar Panda, do mesmo jeito. Então fica um nome internacional, que lindo. E eu acho que a luta da sobrevivência dos pandas, né? É a mesma da luta da sobrevivência hoje, principalmente, de quem ama cultura, ama arte. Então acho que casou. São 22 anos com muitas alegrias. E muita alegria também, hoje, para anunciar a música que a banda Beck e os Tiozão, a banda selecionou uma música que eu amo, do ABBA, do grupo Sueco ABBA, música de 1980, Super Trooper. E fica também o convite, se você já vai aproveitar para ler a história da Bala Sete Belo, que eu fiz o convite para você ir até o meu site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, tem uma matéria lá também falando que o quarteto ABBA, não é o único ABBA de sucesso na Suécia, não. Tem um outro ABBA que também é muito conhecido por lá. Então essa é uma curiosidade no guiadoscuriosos.com.br. E eu já falei demais, vamos terminar o programa, então, com a banda Beck e os Tiozão, música de 1980, do ABBA, grupo Sueco, que está voltando, está voltando, tem músicas novas, vai ter show virtual, com holografia no ano que vem, tem um monte de novidade, e nós vamos falar bastante disso. Então muito obrigado de novo pela audiência, não saiam sem deixar o joinha, o seu comentário. Gente, pessoal do chat, agora todo mundo para os comentários, deixando um comentário lá. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Super Trooper, tchau! Super Trooper, beans are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, but somewhere in the crowd there's you. I was sick and tired of everything when I called you last night from Glasgow. All I do is sit and sniff and sing, wishing every show was the last show. So imagine I was glad to hear you coming, and suddenly I feel alright. And it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. So what the Super Trooper, the lights are gonna find me, shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. So what the Super Trooper, things are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's you. I'm facing twenty thousand of your friends, how can anyone be so lonely? Horrible success that never ends, still I'm thinking about you, still I'm thinking about you always. There are moments when I think I'm going crazy, but it's gonna be alright. You'll soon be changing everything. Everything will be so different when I'm on the stage tonight. Like the Super Trooper, lights are gonna find me, shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Like the Super Trooper, things are gonna blind me, but I won't feel blue, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's you. So I'll be there when you arrive, the sight of you will prove to me I'm still alive, but when you take me in your arms and hold me tight, I know it's gonna mean so much tonight. At the Super Trooper, lights are gonna find me, shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. At the Super Trooper, things are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's you. Super Trooper